Será que seu ego não está te tornando infeliz? Você sabe o que é viver pela essência, pelo seu eu superior, e não deixar o ego interferir? Vamos conversar sobre isso hoje aqui no Ponto e Vírgula, meu povo. Na verdade, é um assunto tão fundamental, sabe, em todo o meu trabalho, ensinar as pessoas esse princípio evolutivo universal. Nós aqui, seres humanos, temos um ego. O ego é a nossa personalidade humana, ok? Tudo que aprendemos na cultura, com a cultura do mundo, que recebemos desde o nosso nascimento, através das nossas famílias, depois na escola e depois na vida e sociedade de modo geral. Agora, o eu superior é a centelha divina, a nossa essência espiritual, nosso lado Deus na sua parte intocada. Esse aspecto Deus, esse eu superior em nós, é o lado que é o nosso sonho de consumo, como espiritualistas, alcançar esse estado de plenitude, de paz, que o eu superior nos proporciona. Para isso, temos que superar as armadilhas do ego. Então, eu quero explicar para você agora o que é o ego, na prática, de um jeito simples. O ego é o teu lado controlador, o ego é o teu lado dominador, o ego, na verdade, é o teu lado medroso, que está conectado com a ideia da escassez. O tempo é escasso, então eu tenho que correr. O dinheiro é escasso, eu tenho que ganhar, 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 ganhar. O amor é escasso, então eu tenho que desconfiar das pessoas que mostram amor por mim, percebe? Ou eu tenho que segurar as pessoas que eu acredito que me deem algum amor, nem que sejam migalhas. Então, na verdade, o ego, explicando de uma forma bem simples, ele é apegado. Ele é apegado, ele quer possuir, ele quer possuir, ele quer ter importância para ser amado. O teu lado ego, ele te coloca infeliz por tudo isso, te coloca inseguro, instável, tentando manter a segurança e um controle que não é possível manter. Na verdade, a vida é transformação, a vida é impermanência, como se diz no budismo, um termo que eu gosto de usar também. A vida é a sua inconstância, ou seja, a inconstância da vida faz parte do processo do movimento da vida. Assim como quando andamos, como eu costumo dizer, o corpo precisa usar a energia do movimento para manter o equilíbrio. Imagina quando corremos, que os dois pés saem do chão. Eu preciso da energia, do impulso para manter o meu equilíbrio e colocar o próximo pé na terra firme, sem cair. Da mesma forma, a vida é, temos que aprender a ter confiança em nós mesmos e na nossa essência divina, espiritual ou nosso eu superior. Então, o despertar do eu superior, ele vai acontecendo conforme eu vou abrindo mão de viver pelo ego, conforme eu vou abrindo mão da necessidade do controle, quando eu compreendo que vale a pena confiar na vida, vale a pena confiar na abundância da vida. Ou seja, na abundância do amor, sempre haverão pessoas legais na minha vida, sempre haverão oportunidades de trabalho, sempre haverá dinheiro de alguma forma vindo para mim como nutrição das minhas necessidades. Isso é o dinheiro, né? A energia de nutrição de tudo que precisamos como ferramenta de evolução nesse mundo. Então, perceba, percebe que nós precisamos aí nos conectar ao eu superior. O eu superior é o nosso lado sereno, equilibrado, pacífico. Não porque as coisas estejam sob controle. Isso não é possível, não existe. Mas porque as coisas estão fluindo como tem que ser. Existe aceitação, existe um olhar positivo para a vida, existe gratidão, existe presença. Presença é muito importante para que você seja feliz. Viva a vida real. Então, se desapegue. Desapegar-se não quer dizer que você não possa ter coisas. Claro que você pode. É para a gente usufruir da vida, galera. Ter um carro legal, fazer boas viagens, comprar roupas legais, nenhum problema. Só que você não pode se escravizar àquilo que você tem. Então, tenha as coisas, usufrua delas, mas não se apegue a elas, nem mesmo as pessoas. As pessoas não estão necessariamente para sempre na sua vida. Não temos controle sobre isso. Você não tem nem controle, se você vai estar aqui amanhã, espero que sim, né? Mas a gente não tem controle disso, de nada. Então, confia, seja grato, busca, claro, viver da melhor maneira, com saúde física, emocional, espiritual, mental. Faça o seu melhor, sem perfeccionismo, sem autoexigência, sem atitudes apegadas ou controladoras. Assim, você vai dissolvendo o teu ego e vai entrando nesse universo fantástico do eu divino, do eu superior ou da nossa essência, onde a essência, enquanto o ego quer controlar, dominar e aprisionar, o eu superior respeita, liberta e ele atrai. Enquanto o ego possui, o eu superior atrai, aquilo que é condizente com a sua essência, pelo seu merecimento. E aí você vai vivendo, a cada dia, uma experiência nova, para a sua felicidade, para a sua evolução. Como eu disse, não são experiências sempre fáceis, muitas vezes são difíceis, mas mesmo sendo difícil, é possível. É difícil, às vezes, mas é possível evoluir, superar e ter muito orgulho e gratidão pela oportunidade de estar aqui. Ok, galera? É isso aí. Então, se curtiu o Ponto e Vírgula de hoje, comenta aqui, tá bom? Não deixa de curtir, compartilhar, para que mais pessoas conheçam essa proposta. Até a próxima!